Música Agora todos nós Música Eu recolhei dos santos tem Mesmo que eu me despegue Nesse seu lindo rostinho, que eu vi, vai descrever Eles querem me vencer, mas porém você me deixa Levantou, você me deixa, os seus amigos me olharem Minha rainha, minha rainha, minha rainha Pega teus lábios, querida, desa pelo lábio, querida Minha rainha, minha rainha, minha rainha 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 Quando teus olhos me falavam, que ele amava eternamente, que ele amava eternamente Os teus olhos não se amavam, que o amor tinha que clamar Quando eu estava assim, quando eu estava assim, que o amor tinha que clamar Quando eu estava assim, quando eu estava assim, quando eu estava assim, que ele amava eternamente Minha linda rosa, tu é linda e penteceia, tu é linda e penteceia Minha linda rosa, mas eu me amo todos Minha linda rosa, mas eu me amo todos